Que é tão maravilhosa a graça de Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, aquele que morreu, foi sepultado, mas ele que ressuscitou. De uma forma tão linda, possa envolver o seu coração no coração dele, para que você possa experimentar tudo aquilo que ele conquistou ali na cruz em seu lugar. Hoje, o primeiro dia da semana, é o primeiro dia, algo tão celestial aconteceu. Na sexta-feira, Jesus Cristo morre, é sepultado, mas hoje brota de uma forma tão grande a vitória das vitórias. Ele quebra todo o poder da morte, quebra o poder que estava ali sobre ele, vencendo através da ressurreição. Nesses últimos dias, nós acompanhamos cada dia no Profetizando Vida, um versículo de Isaías 53. Hoje, eu trago dois versículos que expressam exatamente toda alegria. Alegria da ressurreição, alegria de saber que ele está no trono, alegria de saber que ele reina, alegria de saber que Jesus Cristo é o mesmo ontem, é o mesmo hoje, será o mesmo para sempre. Alegria de saber que ele continua com o mesmo poder, com a mesma compaixão, com a mesma misericórdia e com carinho tão grande, querendo você. Isaías 53, versos 10 e 11. Preste atenção, diz assim a palavra. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Verá sua posteridade e prolongará os seus dias e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Quando eu leio esse texto, se nós não tivéssemos a Bíblia toda, se tivéssemos apenas o versículo 10 e 11, Isaías 53, nós teríamos toda a Bíblia aqui. É como se fosse a Bíblia em miniatura, porque conhecemos aqui a expressão do amor, da fidelidade, do poder e da misericórdia do Senhor. Diz assim, todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-lhe enfermar, quando der a sua alma como oferta pelo pecado. Jesus mora. Sua vida foi essa oferta pelo pecado. Foi essa troca. Ele assumiu nossos pecados, para que nós pudéssemos ter a sua vida. Ele morreu a nossa morte, para que nós pudéssemos ter a vida, compreende? Ele chorou as nossas lágrimas, para que hoje nós tivéssemos lágrimas de regozijo. Ele levou as nossas doenças, as nossas dores, para que nós pudéssemos ter hoje um corpo saudável. Ele sofreu, para que nós hoje pudéssemos viver a paz com Deus. Por isso diz, ele verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prolongará, prosperará nas suas mãos. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. E qual é a prosperidade do Senhor? O que Deus dá valor? O verso seguinte diz assim, Ele verá o fruto do seu penoso trabalho e ficará satisfeito. Jesus, o trabalho que ele realizou, sua morte, o seu putamento, a ressurreição, a vida que ele viveu impecável, os milagres que ele operou, as pessoas que ele abraçou, aqueles que ele redimiu, diz a Escritura, Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma. Verá o fruto da cruz. Ele verá o fruto do seu sofrimento, da sua agonia. Ele verá o fruto das dores, dos cravos transpassando as suas mãos, seus pés, a coroa de espinhos. Ele verá o fruto das chicotadas em suas costas, que for ver castadas de uma forma tão terrível. Ele verá o fruto do seu penoso trabalho e ficará satisfeito. Quando ele olha para você, para você que podia estar vivendo aquela vida que você vivia antes, você se lembra como era a sua vida antes de converter? Você se lembra do vazio que existia dentro de você? da escravidão que você vivia, dos pecados que te envolviam, uma vida longe. E quando te vê hoje, esta vida bonita que você tem, uma vida santa, uma vida pura, a paz que você desfruta, ele verá o fruto do seu penoso trabalho e se alegrará. no dia 19 de maio de 1966, foi o dia que eu me entreguei a Jesus. Foi o dia que eu o tomei como meu Senhor e Salvador. Hoje, ele olha para mim e vê em mim o fruto do seu trabalho. É assim também na sua vida. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Nós o amamos por isso, porque ele nos amou primeiro. Eu o amo porque ele me amou primeiro. É isso que eu prego. Esta mensagem que se chama Evangelho, Boas Notícias, que as pessoas podem ter um encontro com ele, podem ser salvas. E quando uma pessoa é salva, está escrito lá em Hebreus 12, assim que Jesus, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a ignomínia da cruz. Quando uma pessoa converte, ela passa a ser o quê? Motivo de alegria para ele. E ele olha para a pessoa convertida e vê o fruto do seu penoso trabalho ali na cruz e se alegra. Quando ele olha para você, quando você olha para você também e vê como é a sua vida hoje, tão diferente da vida que você tinha antes, ele se alegra. Quando ele olha, quando você escolhe viver uma vida santa, ele se alegra. Quando você olha para a sua família e vê uma família tão bonita, cheia de beleza assim, não só do lado de fora, mas vivendo harmonicamente, ele se alegra. Quando ele olha para a sua igreja, hoje é domingo, nós aqui em Lagoinha estaremos reunidos, não sei onde você vai se reunir, ele se alegra, porque a palavra diz que Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Ele verá o fruto do seu penoso trabalho. A igreja, a igreja, não é aquela que tem uma placa simplesmente. Igreja não precisa ter adjetivo, igreja é igreja. A noiva de Cristo é a noiva de Cristo. E a palavra diz que o Senhor conhece os que são dele. Não é a igreja, já deu-se que a igreja é verdadeira. A igreja é verdadeira, só ele conhece, são aqueles que o amam de todo o coração. São estes que fazem o Senhor se alegrar continuamente, fazem parte da igreja. Eu te abençoo. Medite nas verdades que você acabou de ouvir, desfrute dessas verdades. E hoje, domingo, dia do Senhor, proclame alto e bom som. Ele ressuscitou, Ele está vivo e vive na minha vida também. Quero terminar deixando o nosso telefone. Aqui é 031 em Belo Horizonte. O telefone 31 3429 9550. Pode ligar quando desejar. Será para nós um prazer tão grande ver em você também o fruto do trabalho do Senhor. Não há nada que seja maior que o amor dele. Não há nada que você tenha feito que ele não possa perdoar. E não há nada que você possa dizer, Senhor, que ele não possa também intervir na sua história. E amanhã, nesse horário, se ele permitir, eu quero voltar para continuar profetizando vida. Até lá. Em nome de Jesus. Amém. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. Parabéns do 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 Par